Menino de vovó vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô Menino de vovó vai deixar vovô O menino de vovô vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô Na casa de vovó Só nasceu limão telado Chega fim de semana Vamos beber dobrado Vovó se preocupa Com a farra dos latinhas E fica na calçada Só cantando assim O menino de voo vai deixar vovô O menino de voo vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô O menino de voo vai deixar vovô O menino de voo vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô Cabaré que eu não mando eu fecho Mulher com frescura eu dei Vem com a Luan, piseiro do barão Aladrão Na casa de vovô só nasceu de mantelado Chega o fim de semana, vamos beber dobrado Vovó se preocupa com a farra dos netinhos E fica na calçada, ou só cantando assim O menino de voo vai deixar vovô O menino de voo vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô O menino de voo vai deixar vovô O menino de voo vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô Calma vovô, vamos ali no desmantelo Amanhã o cedinho nós estamos de volta Vem com a Luan, piseiro do barão Ai! Vem descendo e vem trabalhando Isso é batista do piseiro, hein? Essa vai para os gordinhas Chama! Olha que eu sou gordinha, eu sou, sou o rei da putaria De deito a capiseiro, quero dançar com as novinhas Aumento o paredão e deixo o som rolar Que hoje a putaria não tem hora pra parar Eu sou gordinha, eu sou, sou o rei da putaria De deito a capiseiro, quero dançar com as novinhas Aumento o paredão e deixo o som rolar Que hoje a putaria não tem hora pra parar Vai novinha, vai Acima do paredão Vai novinha, vai Vou empinando o rabetão Vai novinha, vai Que o gordinho gosta Prepara essa rabo e desce pro gordinho de costa Vai novinha, vai Acima do paredão Vai novinha, vai Enfinando o rabetão Vai novinha, vai Que o gordinho gosta Prepara essa rabo e desce pro gordinho de costa Olha que eu sou gordinho, eu sou, sou o rei da putaria De jeito a capizeiro, quero dançar com as novinhas Aumento o paredão e deixo o som rolar Que hoje a putaria não tem hora pra parar Eu sou gordinho, eu sou, sou o rei da putaria De jeito a capizeiro, quero dançar com as novinhas Aumento o paredão e deixo o som rolar Que hoje a putaria não tem hora pra parar Vai novinha, vai, empinando o rabetão Vai novinha, vai, em cima do paredão Vai novinha, vai, que o gordinho gosta Prepara essa raba e desce pro gordinho de costa Vai novinha, vai, empinando o rabetão Vai novinha, vai, em cima do paredão Vai novinha, vai, que o gordinho gosta Prepara essa raba e desce pro gordinho de costa Vai descendo e vai trabalhando Aperta a firma, é, menino 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 Legenda Adriana Zanotto